Quando se fala em poluição ambiental, é só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Recorde de desmatamento, cortes de orçamento, sabotagem dos órgãos ambientais, garimpo ilegal, genocídio dos povos indígenas. O meio ambiente foi uma das maiores vítimas do inominável. No último ano do governo Bolsonaro, o desmatamento da Amazônia atingiu o pior índice dos últimos 15 anos. PT no governo, um ano de união e reconstrução. Episódio meio ambiente. Com Lula no governo, a Amazônia teve a maior queda de desmatamento dos últimos 11 anos, chegando a 50%. A meta é zerar até 2030. O presidente também retomou o fundo Amazônia. As ações foram retomadas no início deste ano. Atualmente, quatro países investem no fundo Amazônia. Alemanha, Estados Unidos, Noruega e Reino Unido. Juntos, devem injetar mais de 6 bilhões de reais na região. Ainda em 2023, o Brasil realizou a Cúpula da Amazônia, com foco na preservação da biodiversidade das florestas e no bem-estar e qualidade de vida do seu povo. O centro ambiental, o enfrentamento da crise climática, está no mesmo patamar do enfrentamento da desigualdade. Isso estava no programa de governo de forma central. O presidente Lula teve o papel de destaque durante a COP28 em Dubai, reforçando a importância do Brasil e alçando o país ao posto de protagonista no debate sobre as mudanças climáticas. O Brasil está de volta. Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais.